Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu já vou começar esse vídeo bem triste porque eu estava gravando, mas o áudio não estava gravando. Então eu já quase acabei o primeiro sorvete e não estava gravando o áudio, que droga, mas eu vou continuar mesmo assim e vocês fingem que nada aconteceu. E deixa o like antes de começar o vídeo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Esses erros acontecem sempre comigo, mas é como um vídeo de mastigação não tem como começar do zero. Então vocês vão ver que está faltando um sorvete. Então é esse que eu já comi e não estava gravando. Mas enfim, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Já estão quase derretendo com esse calor ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?